O senhor quer me dar licença? Eu sabia que nesse barzinho aqui entravam pilantras, não. Senão não teria vindo aqui. Aqui entra qualquer um. Malcriado! Que isso, só deixa o garoto passar, velho. Não discute não, Caio. Vem, traz o chope. Bota pilantra nisso, hein? Olha só, só nessa mesa aqui tem mais de meia dúzia. Todo mundo olhando, pô. E que esse tânico, olha. Quero que desimpede mais. Sai da frente, não se manca, não. E aqui, seu moleque, eu não sujo minha mão na tua cara, não. Mas eu sei lhe aplicar umas palmatas no lugar certo, sabe disso? Me larga, eu não te conheço, não. Quer que eu me apresente, quer? Deixa de ser criança, pelo amor de Deus. Não perde tempo, não, Caio. E você também. Você merece mais do que ele, porque você é mulher. Devia ter mais vergonha que ele. Você que devia se envergonhar de estar aqui no bar de jovem, onde a gente vem pra conversar, pra se divertir e não pra brigar. Deixa a gente em paz, tá? Vai procurar sua turma. Joyce, vem a cá. Ah, me conhece? De onde? Eu não tô lembrada de você. Você deve estar me confundido com alguém. Não, cara. Vamos lá, que o pessoal tá chamando. Peraí, eu vou quebrar a cara desses dois. Que isso, Assumpção? O teu amigo faz aniversário, pô. Você vai querer brigar com o pirralho? E vamos lá tomar um chope aqui. A Joyce tá com a turma. Muito bem que podia ter segurado as pontas, né, Joyce? É, arriscou passar o maior vexame. Calma, gente. Tinha uma boca que se meter comigo. Pra quem é, afinal, esse cara, gente? Quem bem, Luísa? É um cara aí que não tinha que ter se metido com a gente. Mas ele te chamou pelo nome, não? Pois é. A gente se cruza de vez em quando. Sabe esses tipos? Que falam com todo mundo, se metem com todo mundo? Chateiam todo mundo? Esse é um deles. Esquece. Não, porque me deu medo, gente. Falando sério. Fala-se tanta violência hoje em dia no Rio. Até em Nova York se comenta isso. Ah, Luísa, mas lá também é barra pesada, né? O cara ficou invocado mesmo, gente. Olha só a cara dele. Ai, gente, não quero estragar a minha noite por causa disso. Anda, chega debaixo do céu. Vai, cara, eu também sou chope. Isso que tá ótimo. Ô, Assunção, o que aconteceu ali com o garoto? Nada, não. Pilantrinha metida à besta. Deve ser algum filhinho de papai que vem poluir o ambiente aqui. Isso aqui é reduto de gente, moça. Nós é que estamos poluindo o ambiente deles. Falou e disse. Quem vem aqui é meu filho com a namorada. E olha, eles não gostam de coroa, hein? Eu sei o que eles gostam. Sei muito bem o que eles gostam. Que isso, cara? Vamos tomar um choppinho. Já passou. Essa eu não vou engolir nunca, senhor. Ela te deu o troco, cara. Aguenta firme. Vai ter volta. Essa vai ter volta. Que isso, cara? Deixa pra lá. Ô, companheiro. Dá mais dois choppinhos aqui, por favor. E descola aí também um queijinho, um salaminho, tá? Bom, como diz o Xavier, aqui está uma loirinha geladíssima. Sem colarinho pra mim. Pra mim, colarinho de palhaça, se espumando. É, eu gosto de dar medida. Ai, gente, que noite quente. Não, imagina quando chegar o final do ano. Imagina. O Caio veio aqui pegar as joias pra irem à chuveirinha. Aí sentou aqui assim, na ponta da poltrona. Todo formal, um lóbit. Eu na minha, formal, porque eu sou diplomada em Caio, né? Se eu facilito, ele abusa. Porque apesar de todo esforço e toda boa vontade da Silvana, ele não pode ter mudado, de repente, assim, da água pro vinho, né? Mas aí ele sentadinho aqui, começou... Calor, hein? Que nem você. E agora? E eu assim... É, tá quente, sim. Aí ele... Imagina quando chegar o final do ano. Igualzinho a você agora, amor. Ai, falar do tempo é matar o tempo, né? Mas que tá quente, tá, né? É. Vem cá, Helena, você acha mesmo que ele vai assumir a filha, hein? Só não assume se a Silvana morrer. Ai, Deus me perdoe, coitada, uma mulher tão boa. Perdeu um filho, contei pra vocês? Com menos de um mês de vida. Aí praticamente adotou o Caio no lugar, né? Azar de um e sorte de outro. Ciladas da vida. Vocês gostaram desse salaminho? Eu comprei naquela loja do Leblon que eu te falei, Val. Tá uma delícia esse salaminho. Não parei de comer. Que o Assunção não me veja, porque ele diz que tudo isso aumenta o colesterol e faz mal pra saúde. Viver faz mal à saúde. Precisa contar isso pra Assunção, porque acho que ele não sabe, hein? É.